Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e este é o meu canal de vídeo no YouTube. Ao longo da minha carreira eu tenho participado de centenas de eventos em que eu vou pessoalmente para conhecer aqueles que me acompanham, atendê-los, conversar um pouco sobre tecnologia e muito mais. Aqui estão exemplos de eventos em que eu já participei ao longo desses muitos anos. Eu coleciono os crachás, tenho muitos deles, selecionei alguns que estão aqui no meu pescoço e alguns que são de eventos recentes e importantes, como a última feira da Internet das Coisas, que foi realizada aqui em São Paulo. Nós temos esse daqui, que é um evento do Simpósio da Área de Tecnologia, que eu participei no Adamastor, aqui na minha cidade, em Guarulhos, em novembro desse ano. Temos vários crachás da Campus Parts, tanto como visitantes, como palestrantes, como esse aqui, palestrantes esse, também, em que eu fiz em São Paulo, em Natal, e que tem outros programados. E é lógico, continuo participando desses eventos, onde todos aqueles que me acompanham podem ter um contato direto comigo. Eu costumo responder às dúvidas, gosto de conversar com aqueles que têm interesse pela área de tecnologia, aqueles jovens que estão em dúvidas a respeito de uma carreira, ou ainda estão elaborando um TCC e querem opiniões. Então, é muito agradável a gente estar no meio de estudantes, professores, engenheiros, makers, e qualquer pessoa que se interesse por tecnologia. Eu até aviso que eu costumo também responder às questões que os meus acompanhantes, aqueles que me seguem, têm através dos canais do nosso site. Nós temos lá um e-mail para consultas. Mas o problema é, eu já aviso para vocês, são muitos, são centenas de consultas, e nem sempre essas consultas chegam até mim, porque existem mecanismos anti-spam, vocês devem saber. E às vezes uma consulta que você fez, utilizou uma palavra, que foi detetada como sendo um spam, e o seu e-mail não chegou até mim. Assim, se você me mandou um e-mail e não teve resposta, não é porque eu não quis responder, ou porque eu deixei de ver o seu e-mail por algum motivo pessoal. Não, às vezes é porque o servidor não encaminhou o seu e-mail até mim. Algum mecanismo anti-spam bloqueou. Então, se isso acontecer, não se acanhem, escrevam novamente. Mandem para mim novamente a sua consulta. Eu terei o máximo prazer em responder a todos. Essa é a minha função. E aqui nesse canal do YouTube, aqui embaixo, onde vocês têm aquelas opiniões, são milhares de opiniões que nem sempre eu tenho tempo de ver. Quando eu olho, eu costumo realmente responder, porque eu gosto de interagir com aqueles que me seguem. Eu acho que nós vivemos num mundo de compartilhamento de conhecimentos. Aquilo que eu sei não é só pra mim. Aquilo que eu sei eu tenho que passar para gerações futuras. Eu tenho uma experiência de mais de 60 anos no mundo da tecnologia e da eletrônica. E essa experiência não pode ficar só comigo. Eu tenho que compartilhar com vocês. Assim, vocês não se acanhem em compartilhar as suas dúvidas comigo, compartilhar aquelas perguntas que você tem a respeito de sua carreira profissional e até mesmo sobre o futuro da eletrônica. Até mais!